Olá primeiro ano, tudo bem? Hoje nós daremos continuidade na nossa aula que estamos falando sobre a adição. Na última aula fizemos algumas adições, as adições escritas e as adições armadas. Hoje daremos continuidade a esse assunto. Vamos lá na página 143, atividade número 3. Observe os dados e complete as adições. Nós temos aí três grupos de dados. A tia Vivian vai fazer com vocês a primeira adição, o primeiro grupo de dados. Temos aí o primeiro dado e também está escrito já no livro de vocês a quantidade de pontos desse dado. Um, aqui nós colocamos o sinal da adição e aí nós temos que colocar a quantidade de pontos no segundo dado e o resultado. No segundo dado, nós temos, vamos contar? Um, dois, três, quatro. Quatro pontos. Então, aqui nós devemos colocar o número quatro. Um mais quatro. Isso mesmo, primeiro ano. Cinco. E aí, vocês irão colocar o resultado. Agora, façam o segundo conjunto de dados e o último conjunto. Número quatro. Escreva as adições representadas em cada linha da malha quadriculada. Ai, tia Vivian, essa atividade é muito difícil. Não, não é não. A tia Vivian irá fazer com vocês, porém, vocês precisam prestar muita atenção. E aí, conseguiram fazer com a maior tranquilidade. Vocês estão vendo a malha? Observem bem essa malha que está aparecendo aqui na tela. Então, vamos lá. Na primeira linha, observem. Nós temos, na verdade, a malha toda está colorida com duas cores. Estão vendo? Azul e verde. Então, nós já sabemos que nós temos duas cores que representam as quantidades nessa malha. Então, observem na malha que está aparecendo para vocês. E vamos contar a primeira linha da malha. Na primeira linha, quantos quadriculados azuis e quantos quadriculados verdes nós temos? Vamos lá. Vamos contar os azuis. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco quadriculados azuis. O livro de vocês está assim. Então, nós já contamos cinco quadriculados azuis. E agora, quantos quadriculados verdes nós temos? Vamos contar. Olhem aí e contem. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco. Cinco quadriculados verdes. E qual é o resultado de cinco mais cinco? Cinco mais cinco. Vamos contar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então, esse é o resultado da primeira linha da malha. Vamos fazer a segunda linha da malha? Contem aí. Quadriculados azuis. Um, dois, três. Quadriculados azuis. Agora, nós iremos contar quantos quadriculados verdes tem aí. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete quadriculados verdes. Três mais sete. Muito bem. Dez. E agora, vocês continuarão fazendo as representações das adições até chegar à última linha da malha quadriculada. Ok? Número cinco. Pinte a malha quadriculada de acordo com as adições. Como? Ai, como que eu vou fazer isso, tia Vivian? Como que eu vou fazer? Aí, nós temos a representação da primeira adição. Um, mais nove, igual dez. E ao lado, nós temos a malha quadriculada. Vocês estão vendo? Ela está em branco. Por que ela está em branco? Porque agora é a sua vez de pintar a malha quadriculada. Então, a tia Vivian vai fazer essa primeira com vocês. Primeira coisa, eu vou escolher duas cores para fazer essa representação. Vou escolher vermelho e amarelo. Agora, vou fazer a primeira representação. Um, eu tenho que pintar um quadradinho na malha. Pintei. Um quadradinho. E usei o vermelho. Mais nove. Agora, eu preciso pintar na malha nove quadradinhos. Pintei nove quadradinhos. E usei o amarelo. Qual é o resultado? Dez. Olha como ficou bonita a minha malha. Vou fazer a segunda linha com vocês. Primeiro, eu preciso pintar cinco quadradinhos. Pintei. Cinco quadradinhos de vermelho. Agora, eu preciso pintar mais cinco quadradinhos. Cinco quadradinhos de amarelo. Resultado, dez. Agora, façam as outras três adições usando o exemplo da tia Vivian. Ok? Olha, caprichem. Vocês são nota dez. E tenho certeza que irão tirar de letra essa atividade. Vamos para a página 144. Atividade número seis. Observe os animais no quadro e invente as histórias. Número seis. Observe os animais no quadro e invente as histórias. Depois, escreva os números. Então, tá. Aí, vemos três quadros. O primeiro quadro está escrito. Quantos? No segundo quadro está escrito. Quantos chegaram? E no último, quantos ao todo? A tia Vivian vai fazer com vocês. Então, vamos lá. Inventem a história. Três patinhos chegaram à fazenda. Três patinhos. Eles foram visitar as galinhas. Quantas galinhas? Duas galinhas. No final, eles fizeram uma grande roda de conversa. E bateram altos patos. Ao final, ficaram quantos animais? Cinco animais. Três. Três mais dois. Cinco. Cinco animais. Agora, invente a sua história e faça a última atividade. Beijos e até a próxima aula. Tchau, tchau.